Na zona oral de Peçanha, um homem de 40 anos, ele foi preso, aliás, ele foi morto, né? Ele foi morto a facadas na noite dessa segunda-feira na comunidade de Itacoarau. De acordo com a polícia, o suspeito do crime, ele ficou enfurecido, presta atenção, ao ver a vítima conversando com a ex-companheira dele. A mulher é ex-namorada da vítima, o Ivan Duarte, que vai explicar esse caso pra gente, né? Aí tanto o autor como a vítima, aí tem uma questão passional no meio, a princípio, né, Ivan? Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. A vítima já deu entrada no Hospital Santo Antônio, no centro de Peçanha, sem vida. Ele foi identificado como Admilson da Aparecida Fonseca, de 40 anos. Conforme relatado por testemunhas, ele estava bebendo em um bar quando foi chamado pela ex-companheira para conversar a respeito de um aparelho de Wi-Fi que havia ficado na casa em que os dois moravam. O suspeito, que atualmente se relaciona com esta mulher, não gostou da conversa e é acusado de ter esfaqueado este homem. Portanto, Nico, como você falou, o motivo deste homicídio pode ter sido ciúme. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem disse, abre aspas, que iria acabar com a vida da mulher. Fecha aspas. Ela, no entanto, procurou a polícia militar. Lá, a mulher relatou que eram frequentes as ameaças de morte e que estava com este suspeito há quatro meses. Inclusive, em uma dessas ameaças, ele disse que iria matá-la e também tirar a vida da mãe dela. Em outro momento, Nico, consta ainda no boletim de ocorrência que, durante uma conversa sobre uma possível separação do casal, o homem, não aceitando, colocou a faca no pescoço desta mulher. A polícia militar recebeu inúmeras denúncias a respeito do paradeiro deste homem e fez diversas buscas na zona rural de Peçanha. Porém, ainda não conseguiu localizar o suspeito. Eu sei que a nossa audiência da TV Leste, é claro, é muito grande em Peçanha e você que está assistindo ao Balanço Geral, se tiver alguma informação sobre este caso, pode e deve, claro, repassar para a polícia militar através do Disque Denúncia. Os números são 181 e 190. Portanto, Nico, resumindo o caso para você comentar, uma conversa por causa de um aparelho de Wi-Fi resultou na morte de um homem, já que o outro ficou enfurecido por ciúme. Dá para acreditar no comércio? É, a gente acredita porque a gente tem visto, Ivan, diversos casos mais ou menos nesse norte. Aí, a grande diferença é que é um aparelho de Wi-Fi, mas já foi caso que era uma bicicleta, que era um carro, que era uma moto. O grande problema aí não é nem o objeto em si, não é o motivo da pauta da conversa. Pelo que eu entendi, o grande problema que está nisso aí é o tal do ciúme, que faz a pessoa olhar para cá e enxergar outra coisa que não está acontecendo. Aí, o ciúme, ele é uma coisa extremamente emocional. Ciúme, ódio e outras coisas mais, vai inflamando a pessoa por dentro, né? Aí, a pessoa passa, vai encontrando com a pessoa, alimentando ódio, alimentando ódio, alimentando ódio, até fazer uma grande besteira, né? É assim que acontece. E foi uma grande besteira o que ele fez. Porque matou uma pessoa, sem contar, aí a polícia vai conversar, conversar, conversar. Não, já ameaçou isso, ah, uma vez terminou, colocou a faca aqui, aí vai vendo que o histórico da pessoa, quatro meses de relacionamento. Né? Aí o Lamonia falou, quatro meses de relacionamento, dá pra amar ninguém não, Nico? Dá sim, ué. Tem quanto tempo você está aqui, Ivan? Eu, vai fazer dois meses. Aí, já está todo mundo te amando. Como é que não dá? Dá tempo sim, ué. Dá tempo sim. É, só que quatro meses de um relacionamento, a pessoa não conhece quem é. A primeira discussão, faca no pescoço. Se terminar, eu corto. A outra, eu vou matar a sua mãe. Eu vou matar o seu primo. Ué. Tava, a tragédia, tava anunciada aí, ó. Tava anunciada. Por causa de uma conversa, o aparelho Wi-Fi que eu deixei na sua casa, o outro viu de longe. Que conversa é aquela ali? Vou matar. Matou. A vida não vale nada, não. Obrigado, Will. Ivan Duarte, daqui a pouquinho você está de volta.